E hoje eu trago 5 perfumes importados masculinos bons, baratos, muito sofisticados que servem como assinatura pra você utilizar no dia a dia, tá bom? Vem comigo pra conhecer! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil e hoje um top 5 com perfumes masculinos bons, baratos, muito sofisticados, muito elegantes, muito refinados e o melhor, tá? Perfumes versáteis pra você utilizar no dia a dia como perfume assinatura Tem perfume, inclusive, perfume importado aqui de grande grife com precinho desse tamaninho aqui, tá? Tudo com cupom de desconto que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, os sites, links e tudo mais Então não perde tempo, se inscreve no canal, já deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e bora conhecer essas maravilhas aqui! O primeiro perfume é um frasco pequenino que eu tenho na coleção mas o que tá em promoção, o que tá valendo mesmo, é o frasco de 100ml lá no site The King of Tester Dá uma olhada aqui Perfume da Versace, num preço acessível, gente Esse é o Versace Man O'Fresh Olha que frasco lindo É um perfume masculino, gente, mas esse aqui eu considero bem compartilhável, tá? Porque ele é bem cítrico E olha só, vou deixar passando na tela aí o preço do frasco em 100ml lá no site The King of Tester E fica mais barato ainda que tem um cupomzinho de desconto de 3% lá Depois acessa o link aqui Cítrico, extremamente aromático, refrescante Algumas notas picantes, um toquezinho de especiaria Mas especialmente a composição de bergamota, de limão E uma nota de carambola Que dá um resultado aqui Frutado, azedinho Delicioso, gente O perfume é muito aromático Muito sexy Muito sedutor Muito atraente É um perfume muito refinado Ele é elegante Sofisticado Só que de extrema versatilidade Porque você pode utilizar nos dias mais quentes que você possa imaginar Sabe aquele dia de 50 graus no Rio de Janeiro? Pode utilizar essa fragrância aqui que não tem tempo ruim com ele O perfume realmente é muito refrescante Nesse precinho, nossa, vale muito a pena ter na coleção Quem tem, não abre mão, tá? Sempre tá comprando um frasco novo E vale a pena cada centavo O segundo é o perfume que eu tô usando hoje, gente Inclusive tá um calor terrível na minha cidade hoje Que coisa impressionante É o Mont Blanc Starwalker, beleza? Gente, é maravilhosa essa fragrância aqui, olha Tem uma bergamota Deliciosa Mas especialmente uma nota de bambu Com notas herbais E uma base amadeirada Deliciosa É como se fosse um bambu verde e aquático Parece que esse bambu tá assim Às margens de um rio Alguma coisa assim Porque ele te traz uma brisa refrescante Deliciosa Junto com essa nota de bergamota Alguns acordes amadeirados herbais O perfume é maravilhoso É muito elegante Muito refinado Você pode utilizar todos os dias com uma assinatura E o frasco de 75ml O precinho tá passando na tela aí Dá uma olhada Pô, você pagar só isso no Mont Blanc Original Perfume importado maravilhoso De grife Gente, esse perfume tá com preço assim Tipo, praticamente dado pra vocês Aproveita Eu vou deixar o link na descrição O próximo é um perfume importado Compartilhável Custa menos de 200 reais Vem nesse frasco Maravilhoso E é inspirado em nada mais Nada menos Que o Creed Silver Mountain Water Esse perfume Gente Hoje em dia deve estar custando uns 2.500 2.600 reais O perfume da Creed é maravilhoso Só que é muito caro E aí você tem essa versão baratinha aqui Chamada Writer Writer White Vem nesse frasco aqui Que é pesado pra caramba Um vidro bem robusto Tampa magnética Olha isso Gente, eu fico imaginando Você presentear alguém Com uma fragrância dessa daqui Quem recebe um presente desse Acho que você gastou 500 reais 600 reais Alguma coisa assim Custa menos de 200 reais No site da Girofertas Ele é fresco Cítrico Bergamota Notinha herbal Uma nota de chá Deliciosa Um chazinho verde Delicioso Base almiscarada com madeiras Então ele é muito confortável É como se fosse uma roupa limpa Uma roupa felpuda Macia Sendo vestida com acordes Cítricos e herbais Basicamente é isso Ele fixa bem Projeta bem Lembra muito o perfume da Creed Num preço desse tamaninho Serve como assinatura Pra homens e mulheres O próximo é um perfume nacional Só que em concentração Parfum Que traz um dos melhores Custos-benefício Da perfumaria brasileira Omnia 4 Da In The Box Perfumes Um perfume masculino Delicioso Ele vem no frasco De 50ml Mas fica tranquilo Você dá 3, 4 borrifadas Disso daqui Você vai exalar essa fragrância Por no mínimo Umas 3 horas E vai ter uma fixação superior A 9, 10 horas na pele Ele fixa muito É um perfume que tem uma pegada Um pouquinho mais frutada Com nota de violeta Nota de lavanda presente Tem um toquezinho de whisky Aqui também Uma base amadeirada Só que bem almiscarada Aveludada Delicioso O perfume é muito versátil Ele não é doce Ele não é super amadeirado Ele é uma combinação Muito equilibrada De tudo isso Com nuances aromáticas Uma lavanda bem aromática Uma folha de violeta Deliciosa O perfume é nota mil Gente O custo-benefício dele É maravilhoso Você usa como assinatura Todo mundo vai achar Que você está usando Um perfume de Sei lá 700, 800 reais E dá uma olhada No precinho dele aí Fica mais barato ainda Porque tem cupom de desconto Inclusive Até o dia 6 de agosto Está com 10% de desconto Em comemoração O dia dos pais Estou deixando o link Na descrição Com cupom especial Passou do dia 6 Aí o preço volta ao normal E aí só tem cupom de desconto De 5% Maravilha de fragrância E por último O melhor perfume nacional Da atualidade Pode cravar aí Se você tiver chance De conhecer Você não vai se arrepender Que fragrância é essa Meus amigos Bose Tera Cosméticos Perfume concentração Ou de parfum Classificado como compartilhável Mas eu acho ele Mais masculino Tem que ser sincero Para vocês Gente A melhor nota de gengibre Da perfumaria nacional E uma das melhores Notas de gengibre Que eu já conheci Na perfumaria em geral Incluindo as grandes grifes Do mercado mundial Tá Ele tem um gengibre Do nível L'homme Dive Saint Laurent Tradicional Só que aqui é melhor Melhor ainda Maravilha gente É um gengibre especiado Fresco Delicioso Junto com limão Notas aromáticas Notas amadeiradas Tem um cedro Maravilhoso De qualidade incrível Alguns acordes picantes Porque é um especiado fresco Então tem pimenta preta Tem cardamomo E uma base amadeirada Almiscarada Simplesmente deliciosa Um leve adocicado Muito sutil Ambarado Mas o gengibre É a grande estrela Dessa fragrância Ele jamais fica doce Então um perfume Que você usa Como assinatura Todos os dias Pode fazer 50 graus Pode fazer 10 graus Sabe Você pode usar De dia De noite Numa reunião De negócios Usando terno Gravata Pode usar De camiseta Calça jeans É o rei da versatilidade Na perfumaria nacional Com uma performance Avassaladora O desempenho dele É incrível Ele fixa muito Umas 10 horas Na pele tranquilo E projeta muito bem Hoje Pra mim Melhor perfume nacional Tá Não é inspirado Em nenhuma fragrância Não A Tera Cosméticos Fez esse perfume De maneira totalmente Autoral E vai ser um sucesso Absurdo Quem vai na loja Da Tera Cosméticos Em São Paulo Capital Conhece Já posta fotografia No Facebook Que comprou Ninguém consegue resistir A ele Então tô deixando O link dele Na descrição Com cupom de desconto Também tá com 10% Mas por tempo limitado Depois volta O cupom de desconto De 5% Cês tem que conhecer Essa fragrância Gente Uma maravilha Da perfumaria nacional Espero que tenham gostado Das dicas de hoje Todos os links E sites aqui na descrição E eu volto numa próxima Se Deus quiser Tchau gente Nossa que calor é esse Jesus Que isso